Pessoal, vamos falar sobre a situação na Ucrânia hoje, dia 1º de dezembro de 2022. São 8 horas da manhã aqui no Rio de Janeiro, 2 horas da tarde lá em Kiev, no momento que eu gravo esse vídeo. E alguns relatos russos dizem que eles teriam tomado a cidade de Andrívica, também ao sul de Barmut. Ou seja, lembra que eles já tomaram algumas cidades ali e estariam avançando em direção ao sul de Barmut. E mais do que isso, eles pretendem chegar até Shazivyar, onde eles poderiam cortar a principal linha de comunicação com Barmut. Isso seria bastante grave. Mas o exército ucraniano não confirma essa informação, não há evidências ainda de que realmente tenham tomado essas cidades. Os ucranianos estão reunindo um grande número de tropas na região de Zaporizia, próximo a Tokimak. E fizeram essa noite mais um grande bombardeio na região, matando muitas tropas russas ali. Estimam cerca de 500 tropas foram mortas pelos ataques ucranianos na região. É um indicativo de que podemos estar vendo uma ofensiva nos próximos dias naquela região. E hoje na Espanha teve um episódio com cartas-bomba. Uma carta-bomba enviada para a embaixada da Ucrânia na Espanha explodiu e feriu levemente um funcionário da embaixada. Outras três cartas-bombas foram enviadas para órgãos do governo espanhol e coisa e tal. Vamos ver esses assuntos em detalhes e outros assuntos também. Essas notícias foram sugeridas por Dilma Dantas, Robocop Gay e várias outras pessoas. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, antes da gente entrar na linha de frente propriamente dita, nota que existe alerta em algumas partes da Ucrânia, apenas aqui na parte sudeste. Mas também, de novo, a gente não sabe se vai haver bombardeio ou não. Nesse momento tem vários aviões russos bombardeios novamente no ar, ou seja, tal como eles fizeram alguns dias atrás, mas até aqui parece um treinamento. Não tem risco, aparentemente não tem risco deles dispararem agora. Mas é evidente que os russos podem estar fazendo isso exatamente como uma forma de disfarce. Todos os dias agora eles levantam os aviões bombardeios, botam no ar por algumas horas, isso deixa a população ucraniana preocupada e coisa e tal. Em algum momento eles vão acabar disparando esses mísseis. E parece mesmo um joguete psicológico que eles estão fazendo com os ucranianos. Enfim, vamos aguardar para ver se tem alguma novidade, se realmente tem algum bombardeio, mas parece pouco provável a essa altura do campeonato. Até o serviço secreto inglês falou sobre essa técnica. Parece que isso tem uma definição militar. SOD-CIT, ou seja, Strategic Operation for Destruction of Critically Important Targets, ou seja, Operação Estratégica para a Destruição de Alvos Criticamente Importantes, que seria uma doutrina militar russa adotada recentemente. O objetivo seria, lógico, forçar o governo a negociar, é evidente isso, porque isso não afeta os militares, como eles deixam aqui. Ao invés de você tentar atacar as forças militares, você tenta desmoralizar a população e, em última análise, forçar o líder do Estado a desistir da guerra, ou a negociar alguma coisa no caso. E essa doutrina está sendo adotada pelos russos recentemente e até aqui não deu resultado nenhum. Vamos ver se isso vai dar algum resultado, mas eu não acredito nisso. Como eu falo para vocês, a impressão que eu tenho é que cada vez que os russos fazem isso, ao contrário, os ucranianos se tornam mais resolutos no interesse de expulsar os russos, porque eles sabem que esse inferno só acaba com uma derrota russa. Enquanto, se tiver o meio termo, se tiver a negociação, vai sempre existir esse pesadelo daqui até o fim da vida da Ucrânia. Então, o sentimento do pessoal é que não pode deixar isso para os netos resolverem, para os filhos resolverem, vamos resolver isso de uma vez. Enfim, essa é a situação. A gente não sabe se vai ter, de fato, algum bombardeio crítico aqui, mas é esperado que, em algum ponto dos próximos dias, sim, a Rússia vai fazer novo bombardeio, destruindo infraestrutura, centrais elétricas, postos de transmissão, linhas de transmissão, usinas nucleares, tudo isso já foi alvo desses ataques russos. Bom, vamos falar então da linha de frente, onde a gente tem algumas novidades não muito positivas. Se você olhar aqui, a gente já tinha falado aqui na região ao sul de Barmut, Barmut está aqui, como a gente explicou no último vídeo, os ucranianos defendem a cidade ainda, os russos têm tentado atacar aqui, tanto frontalmente aqui pelo leste, quanto pelo sul aqui, em Opitne e Vanhard, mas sem sucesso. Tentam também pelo norte, aqui por Soledad, mas não conseguem avançar. Então, eles adotaram uma estratégia diferente, resolveram vir mais ao sul, e tomaram Osarianívica, esse vilarejo, o beque bem ao sul aqui, foi tomado pelos russos já há uns dois ou três dias atrás. E ontem, eles tomaram Cordiamívica, ou assim, eles disseram que tomaram. Então, é importante notar, embora o mapa que esteja mostrando essa região aqui, como tomada pelos russos, parece que os ucranianos falaram que não, que não tomaram Cordiamívica, não. É uma cidade contestada, evidentemente, tudo isso aqui é linha de frente, né? E hoje, os russos estão dizendo que tomaram Andrivica, que seria essa outra cidadezinha aqui, uma cidadezinha menor, mas que, se realmente os russos tomarem essas três cidades aqui, eles podem seguir por este canal e chegar aqui em Chaziviar, que é essa outra cidade um pouco maior aqui. E, principalmente, qual que é o problema aqui? Está vendo essa estrada H32? é a estrada que os ucranianos usam para abastecer as tropas em Barmut. Não é a única, tá? Tem várias outras estradas por aqui que os ucranianos podem usar para abastecer Barmut, pode usar M-3, pode usar essas outras estradas menores. Não é a única linha de comunicação, mas é a principal delas, né? É a que os ucranianos mais usam. Então, esse é o objetivo russo nessa região aqui. Eles entendem que, se eles derrubarem a linha de frente ucraniana nessas cidades aqui, eles conseguem avançar nessa direção e chegar, pelo menos, até a estrada H32 e, assim, dificultar o abastecimento de Barmut. Eu acho pouco provável, como eu falei para vocês, que eles demoraram tanto para avançar, não conseguem avançar tanto tempo aqui. Acho pouco provável avançar todos esses quilômetros aqui para chegar em Chaziviar, mas vamos ver, esse é o objetivo deles. E outra coisa importante, o Zarianivica, de fato, parece que foi tomada. A gente tem várias evidências disso. Mas o Cordilmivica, não, não tem evidência disso. Inclusive, aqui nesse outro mapa, no mapa de, no DeepStateLive.Map, né? Não, desculpa, DeepStateMap.Live, eles mostram o Cordilmivica como não tomada. Se você pegar aqui, olhar no tempo aqui, esse avanço russo aqui, de fato, no final do mês, eles tomaram o Zarianivica, isso aqui a gente está de acordo. E segundo, eles estão dizendo, avançaram em Andrivica. Então, repara que nesse mapa aqui, Cordilmivica não está tomada. Então, é o contrário deste daqui. Esse daqui mostra Cordilmivica tomada, mas Andrivica não tomada. E esse daqui mostra exatamente o contrário. Segundo, as fontes oficiais do exército ucraniano, nenhuma das duas está tomada pelos russos. estão sendo contestadas, as duas estão em batalha, mas isso é normal, isso aqui é toda essa frente de batalha aqui, tudo está sendo objeto de luta ali. Então, a única cidade que efetivamente caiu foi Ozarianivica, essa pequena vila aqui. E a situação aqui é aquela que eu falei, não me parece que vai vingar uma grande ofensiva russa nessa região, mas é lógico, inspira cuidados, é preocupante sim. Essas duas cidades estavam firmemente nas mãos dos ucranianos até pouco tempo atrás. Agora, já não estão firmemente na mão dos ucranianos. Estão em disputa. Vamos supor que os russos de fato consigam tomar essas cidades. Isso quer dizer que eles vão chegar aqui em Chaziviar, ou pelo menos na estrada aqui para atrapalhar o suprimento de Barmut? Pode acontecer isso. Pode ser que nessa situação seja necessário mesmo os ucranianos cederem aqui em Barmut. Mas ainda está muito longe disso, ainda é uma coisa, um ganho muito pequeno para indicar algum problema real. Aqui está o pessoal discutindo justamente isso. A Ana Guderia falando aqui sobre o repórter russo, diz que eles tomaram Bilorovivka, Pestinitravna e Andrivica. E aqui o pessoal corrige e falou que não. Olha só, Andrivica está só contestada. não foi tomada pelos russos de forma nenhuma. O mais normal é típico dos russos dizerem algo que não é verdade. Então existe essa diferença. Provavelmente essas cidades estão em batalha. É uma piora em relação à situação que você tinha antes, mas não é ainda a cidade totalmente tomada e mesmo que as cidades venham a ser tomadas nos próximos dias, também não quer dizer que vai mudar muita coisa nessa história. aqui muito se imaginou que a ideia dos russos seria seguir tomando essas cidades aqui, fazendo esse um efeito dominó aqui, porque como vocês sabem, uma cidade protege a outra. Então eles tomaram as arianívica e daí seria fácil tomar a cordilmívica e a partir daqui poderia se tornar fácil tomar andrivica e também clichívica aqui e aí finalmente eles conseguiriam realmente um vetor de ataque sul. essa é uma possibilidade que eles estão fazendo, mas o que a gente está suspeitando nesse momento é que ao contrário eles pretendem seguir nessa direção em direção a Chaziviar mais aqui a oeste. Enfim, vamos aguardar, vamos acompanhar para ver o que está acontecendo nessa região, não são notícias boas, mas não é nada crítico também neste momento. O que aconteceu também ontem no final do dia foi um aviso das forças armadas ucranianas que falaram sobre derrota russa em Polohi e Tokimak, mas derrota nesse sentido não é necessariamente que os ucranianos tomaram as cidades, mas apenas que eles teriam destruído grupamentos russos nessas regiões. Na verdade, parece que eles tomaram sim um pequeno vilarejo aqui, um pequeno vilarejo nessa região. Vamos mostrar aqui a situação. Essa aqui é a região de Zaporizia e aqui você tem Polohi, que é uma cidadezinha que está sendo atacada, está sendo muito atacada pelos ucranianos aqui e também Tokimak, que fica mais atrás um pouquinho e que tem também uma grande base russa nessa região que também está sendo muito atacada pelos ucranianos, é o que eles estão falando. Aqui, Polohi e Tokimak que teriam tomado uma cidadezinha aqui, que é essa cidade aqui. Zairne é um vilarejo, uma cidadezinha bem pequena, mas de qualquer forma essa região aqui estava nas mãos dos russos e agora foi retomada pelos ucranianos ou pelo menos está contestada aqui, o que indica pelo menos algum avanço ucraniano em termos de tropa. O resto, quando eles falam aqui que foram, que os russos foram derrotados aqui, significa que teriam mortos muitas pessoas cinco unidades de equipamentos militares destruídas e mais um monte de inimigos mortos nessa região. O Deftmon traz aqui uma visão de como está a linha de frente e ele trata deste assunto aqui particularmente. Eu acho interessante que ele coloca aqui também questão de tempo, porque realmente isso faz uma diferença danada. Segundo ele, ao longo desta semana as temperaturas estavam acima de zero graus. muito frio mas acima de zero graus o que é um problema porque nessa situação você tem muita lama ainda e com isso você pode dificultar qualquer ação mais significativa qualquer ofensiva mais significativa. Mas o que ele está mostrando aqui é justamente que a previsão agora para a próxima semana aqui hoje já fez já está fazendo aqui menos dois graus durante o dia e menos cinco durante a noite. Isso ao longo dos próximos dias deve se manter você vê só temperaturas positivas aqui. E nessa semana particularmente não deve chover a chance de chuva é muito pequena mais para frente na semana seguinte volta a chover ou nevar mas por hora é pouco provável chuva. Então com essas condições aqui ele imagina que na próxima semana isso possa permitir ataques de mais sustância de maior tamanho nessa região justamente porque o solo congela com o solo congelado é possível fazer mais coisa é possível avançar mais. Ele fala que se versque creminar mas provavelmente ele errou a digitação Svatov e creminar nessa região aqui segundo ele houve algum avanço ucraniano na região os russos estão reportando que os ucranianos avançaram na região mas não tem ainda confirmação disso e não houve não houve repórter do lado ucraniano a rússia disse que atacou algumas cidades próximas a bilorohívka bilorohívka lembra essa região aqui então os ucranianos teriam avançado em alguma região aqui algum lugar por aqui entre Svatov e creminar e os russos estão dizendo que avançaram aqui em bilorohívka não tomaram a cidade mas teriam avançado sobre essa outra cidade aqui Vernon Kamiansky essa cidadezinha aqui segundo os russos eles teriam avançado para cá isso aqui evidentemente é um problema por dois motivos primeiro porque se os russos realmente tiverem tomado essa cidade isso deixa bilorohívka numa situação muito difícil de ser abastecida e também já começa a ter um ataque direto a Siversk mas como ele mesmo lembra que na verdade isso daí é coisa dos russos falando não há confirmação dos ucranianos ele fala sobre a questão de Barmut e ele fala aqui sobre a região que não teve nenhuma novidade de ontem a região sul onde teve aqueles vilarejos que os ucranianos podem ter perdido e ele fala que não tem nenhuma informação disso e quando ele fala aqui sobre Zaporizia ele lembra um ponto importante as tropas ucranianas que estavam aqui em Resson elas já foram transportadas para essa região e agora o exército ucraniano tem uma grande dúvida sobre o que fazer com essas tropas são tropas muito fortes é uma quantidade muito grande de soldados ucranianos que havia na região de Resson e existem duas possibilidades ele pode o exército ucraniano pode optar por colocar essas tropas aqui nessa região eles podem avançar aqui para ir retomando a área norte aqui do Oblast de Luhansk a ponto de que se eles conseguirem avançar até Starobilsk por exemplo eles começam a cidade de Luhansk em si a capital do estado de Luhansk começa a estar no range para ser atingida com Raimars e como a gente explicou ontem hoje Luhansk é o grande hub de suprimento russo para toda essa linha de frente aqui toda essa linha de frente desde lá de Zvatov até Donetsk tudo isso aqui é suprido pela cidade de Luhansk que é uma cidade grande acho que tem um milhão e tantos mil habitantes ou tinha antes da guerra agora deve ter muito menos mas enfim é uma cidade muito grande e está sendo usada como base e os ucranianos não conseguem alcançar com Raimars essa região se eles avançarem aqui no Oblast de Luhansk eles podem chegar até Starobilsk e daqui eles teriam acesso via Raimars para Luhansk então essa é uma possibilidade isso seria algo que dificultaria muito a logística russa ele diz que lá no front de Zvatov e Kremlin seria de alto risco e alto ganho o que poderia derrubar Luhansk e assim quebrar toda a logística russa ali mas seria de alto risco a outra de risco menor é Polo-Ritomac que tem um risco menor mas tem uma recompensa menor também se você capturar Polo-Ritomac e a área ali em torno você começa a chegar poder chegar com Raimars aqui e atingir toda essa área sul aqui basicamente nenhuma parte dessa ponte de terra que a Rússia criou entre Donbass e a Crimeia nenhuma parte disso daqui estaria livre os ucranianos poderiam usar os Raimars para atingir qualquer ponte qualquer linha ferra qualquer coisa aqui nessa região bastaria tomar Polo-Ritomac que é bem pertinho aqui não tem que andar muita coisa por outro lado para ameaçar Luhansk eles tem que tomar Starobilsk que é bem mais aqui fundo eles teriam que ter um sucesso muito maior tomar uma coisa uma quantidade muito mais grande para chegar aqui em Starobilsk e lembra uma coisa importante também não basta você fazer a conta do alcance do Raimars a partir da linha de frente porque os ucranianos não colocam o Raimars na linha de frente diretamente eles sempre colocam um pouco para trás tem que ter alguma folga aí então ele coloca aqui que no final das contas se eles fizerem este caminho aqui eles poderiam destruir todas as pontes todas as linhas férreas nessa região e assim deixar os russos totalmente sem abastecimento em uma grande parte da área ocupada pelos russos em toda a Crimeia e todo o sul da Ucrânia uma vez que ainda não tem não está passando suprimento de trem pela ponte da Crimeia suprimento por caminhão é possível mas por trem não e aqui ficaria com um movimento que é relativamente de baixo risco eles podem causar um problema grande para os russos nessa região toda aqui o que os ucranianos vão fazer a gente não sabe provavelmente nós vamos descobrir na próxima semana como a gente falou por conta da da do solo o solo vai estar congelado na semana que vem então já vai dar para saber qual vai ser a iniciativa ucraniana ou se não vai ter iniciativa nenhuma também é uma possibilidade e ele fala que ele complementa no final da thread dele que vários canais de Telegram reportaram explosões na área de Tokimak essa noite então pode ser que isso indique que essa iniciativa vai ser tomada nessa região uma informação que a gente tem também ali de Tokimak é que o chefe lá da polícia de ocupação da cidade o Alexei Koshel morreu foi atingido por não se sabe se um ataque partizão ou justamente esse ataque ucraniano na cidade mas o fato é que ele veio a óbvio e aqui eles falam também que dois acampamentos russos foram destruídos essa noite uma escola no vilarejo de Yasne e a casa de cultura no vilarejo de Mirne foram capturados e os inimigos perderam as perdas dos inimigos ainda estão sendo especificadas então é aquilo que a gente falou essa cidadezinha aqui de Zahine não estou falando aqui Mirne Mirne é essa outra cidade aqui então pelo visto também teve alguma coisa aqui a outra cidade que eles estão mencionando eu não sei se eu consigo encontrar ela aqui no mapa mas provavelmente é alguma cidade pequena por aqui por essa região repara que aqui eles estão falando realmente capturado ou seja foi capturada a cidade bom os russos liberaram algumas imagens aqui da barragem de Nova Karhovka da represa de Nova Karhovka mostrando basicamente onde estão as tropas russas defendendo a barragem aqui é curioso eles publicarem esse tipo de foto porque isso dá uma dica muito grande para os ucranianos dá para ver que aqui esse ninho de metralhadora está provavelmente naquele prédio da própria hidrelétrica bom ou talvez eles não 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 vão destruir o próprio prédio da hidrelétrica em si onde estão os geradores e coisa e tal mas enfim dá para saber onde é que está a defesa aqui da região lembra que os russos destruíram duas partes aqui da estrada que poderia ser usada pelos ucranianos para atravessar mas eles ainda consideram isso daqui algo perigoso está vendo que eles estão provavelmente nesses prédios aqui e aqui é uma outra imagem da eclusa a eclusa vocês sabem é aquele mecanismo que se usa para barcos conseguirem passar por uma represa você passa por uma porta enche de água abre outra porta e o barco vai em frente e está bem danificada a eclusa muito provavelmente totalmente inutilizável essa eclusa que tem ali na represa de Nova Karrovka então aqui eles estão mostrando exatamente como estão os soldados russos ali com a metralhadora aqui e eu sinceramente acho que isso daqui não seria muito recomendável eles fazerem isso não mas enfim parece que eles estão defendendo ali a região da represa de Nova Karrovka é isso que eles devem estar querendo mostrar que eles estão preparados para caso os ucranianos resolvam avançar por ali nesse vídeo aqui a gente vê a parte que foi destruída da estrada que tinha aqui em cima da represa o Greyzone que é aquele telegram russo que é do grupo Wagner é dos mercenários do Wagner ele reagiu a um aviso do exército russo dizendo que a maior parte 68% do equipamento que está sendo usado nessa guerra é equipamento moderno que o exército russo fez uma grande remodernização das suas forças então os soldados russos estão lutando com equipamento molhado lembra que está tendo essa briga o grupo Wagner que é um grupo mercenário está brigando diretamente por hora não é briga física é só briga de informação mas eles estão brigando contra o exército russo propriamente dito e o exército russo também contra o grupo Wagner isso daí é até perigoso porque está arriscado mais dia menos dia surgir uma revolta direta e um conflito armado entre os dois mas então isso aqui foi o que o exército russo falou que não olha só o equipamento 68% do equipamento é equipamento moderno só uma minoria que é equipamento da era soviética ou mais antigo e aí o pessoal do grupo Wagner respondeu então primeiro aqui eles citam exatamente o que foi dito pelo ministério da defesa russo pelo exército russo ah e se em 2013 o nível de equipamentos modernos no exército russo era de apenas 16% durante o programa de implementação de desenvolvimento de armas estatais enfim um programa qualquer que eles tiveram em 2020 a porcentagem de armas modernas aumentou 4 vezes e chegou a quase 68% o ministério da defesa desde então continua sistematicamente a reequipar e aumentar as capacidades de combate das forças armadas da federação russa e aí o cara do Wagner comenta sobre isso vamos entender isso juntos por exemplo vamos imaginar um batalhão tático grupo de infantaria que do jeito antigo foi reforçado com um batalhão de rifles motorizados esse batalhão se move num BMP num BTR ou MT-LB são blindados para transporte de tropa e quando que esses equipamentos foram desenvolvidos o BMP-2 foi produzido entre 1980 e 2008 o BMP-3 começou a entrar em operação em 1987 o BMP-1 também são vistos principalmente como parte da LDPR milícia da entre aspas República Separatista de Luhansk estão em operação desde 1966 existem outros atualizações nessas equipamentos mas eles são muito poucos e muito distantes o MT-LB está em serviço desde 1964 o BTR-80 desde 1986 o BTR-80A em serviço desde 1994 e o carro armado Tigre já foi colocado em serviço há 18 anos agora em 2005 e aí ele continua falando sobre os tanques e coisas e tal e coloca as datas de fabricação de cada tanque enfim a conclusão que ele chega aqui é que no final das contas não isso é mentira não faz sentido algum os equipamentos russos a maior parte é tudo coisa velha como nós podemos ver a maior parte do equipamento do exército russo é equipamento soviético da era da guerra fria e coisas e com modificações feitas ao longo do tempo mas basicamente equipamento da era soviética ainda não faz sentido nenhum esse número deixa eu tirar minha cabeça daqui não faz sentido nenhum esse número de 68% de armas novas que eles estão falando simplesmente não entendemos isso ou seja é mais uma do Wagner criticando o exército russo e aí eles colocam que por que isso corrupção o pessoal faz esses programas de reequipamento faz um monte de licitação um monte de dinheiro girando mas a maior parte das coisas acaba não acontecendo como eu já falei em outros vídeos exército forças armadas é uma área muito fácil de você fazer corrupção porque para para pensar vamos pegar o exército brasileiro por exemplo o cara lá não estou dizendo que isso tenha acontecido não estou exemplificando mostrando como seria fácil fazer um problema desse então por exemplo o cara lá ele faz uma licitação para comprar não sei quantas mil munições para metralhadora e também para fazer exercícios de tiro de metralhadora então ele compra as munições todas mas na verdade recebe só 10% das munições e na hora de fazer o exercício de tiro ele faz o exercício de tiro só com 10% das munições então no final das contas esse dinheiro pode ser embolsado os 90% do resto pode ser embolsado por ele e ninguém fica sabendo porque no final das contas não muda nada ah, houve o exercício de tiro? houve, houve o exercício de tiro aconteceu lá mas é difícil você saber que teve realmente auditar quantos tiros foram disparados e coisa e tal e dessa mesma forma comprar pneu para blindado comprar enfim manutenção de blindados tudo isso pode muito facilmente ser fraudado e lá na Rússia particularmente parece que eles têm uma cultura de corrupção muito grande lá no exército nas forças armadas vamos falar sobre a live do Orestovitch que ele traz sempre umas informações interessantes aqui ele falou por exemplo olha aqui naquela região de Tokimak Polori que os ucranianos atingiram uma grande quantidade de locais russos de acampamentos russos e tem mais de 500 mortos e 50 veículos destruídos eu não sei lá na outro post estava falando de 100 mortos mas de qualquer forma dá a entender que realmente os ucranianos atingiram vários agrupamentos de forças russas por ali e fala sobre a questão de Kurdilmivka que os russos correram para dizer que haviam capturado a cidade mas então depois voltaram atrás ou seja no final das contas não foi capturado ainda está em disputa as cidades aqui ao sul de Barmut como a gente falou agora ele fala mesmo que parece que o objetivo dos russos é atingir essa estrada aqui entre Constantinivka que é essa outra cidade do lado de cá e Barmut que como eu falei é a principal linha de comunicação por onde o exército ucraniano abastece as tropas que estão em Barmut em Vuledar os russos estão dizendo que abandonaram Pavlivka caramba destruíram uma boa parte do exército as tropas de elite tentando tomar Pavlivka e agora abriram mão da cidade abandonaram Pavlivka aí fala sobre mais alguns algumas tentativas aqui de ataque russos mas nada que tenha que tenha sucesso então ele já parte aqui depois logo para falar sobre a questão diplomática o Olaf Scholz que é o primeiro ministro alemão ele teve naquela reunião da OTAN e ele falou que a Rússia não consegue ganhar essa guerra no campo de batalha e até o Putin sabe disso é lógico que o Putin sabe disso a gente já sabe disso eu já falei isso em março depois que falhou aquela tentativa de fase 2 da Rússia só no Donbass os russos não tinham mais nenhuma chance desistiram do objetivo principal que era derrubar o governo em Kiev aí tentaram o Donbass naquela época a gente não sabia de repente juntando todas as tropas ali eles conseguiriam avançar no Donbass mas não conseguiram avançar praticamente nada então ali já estava decidido março abril maio ali já estava decidido que os russos não tinham mais como ganhar essa guerra e agora tudo é uma questão do preço da derrota é isso que o Putin está querendo negociar nessa história a Ucânia não está nem aí para isso está dizendo que vai lutar pela capitulação russa completa com a condição de que a Rússia imediatamente libere todo o território ucraniano pague reparações extradite os criminosos de guerra e se desnuclearize é um objetivo arrojado mas eu acho perfeitamente justo o Arrestovitch está reclamando aqui dos americanos que estão se recusando a fornecer armas de longo alcance para evitar escalonamento para aumentar a guerra e eles querem um conflito controlável e coisa e tal só que ele fala ele acha que o que está faltando aqui é justamente um Churchill ou um Roosevelt alguém com uma imagem de ter um objetivo grande nessa guerra os americanos poderiam sonhar com um mundo pós-Rússia com a desnuclearização da Rússia ela continuaria como um país mas sem as armas nucleares certamente seria algo muito menos danoso para o resto do mundo bom ele fala sobre as transformações no ocidente Alemanha França Itália todo mundo tendo mudanças fantásticas o Steinmeier que é o presidente da Alemanha lembra o Schultz é o primeiro ministro o Steinmeier é o presidente ele estava pedindo acordos similares ao acordo de Minsk o acordo de Minsk foi aquele acordo que congelou essa guerra desde 2014 até agora essa guerra começou em 2014 os russos invadiram a Crimea invadiram o Dombás e os ucranianos repeliram os russos começaram a retomar toda a parte do Dombás até que acabaram aceitando um cessar-fogo que era o acordo de Minsk e congelou essa guerra nesse tempo todo só que a gente viu que isso não adiantou nada é uma questão de tempo para os russos tentarem pegar mais um pedaço e agora o Steinmeier já está aceitando que não que tem que ser a vitória ucraniana de qualquer forma né bom ele fala um pouco mais sobre Irã terrorismo e coisa e tal uma coisa interessante que ele fala aqui é sobre as perdas o número exato de perdas ucranianas é um segredo nacional é porque isso permitiria ao inimigo avaliar a eficácia das estratégias deles né mas o número aproximado foi definido pelo Zalushin e pelo Zelensky não oficialmente o Arestovitch diz que as perdas ucranianas estão entre 10 mil e 20 mil mortos a Ucrânia tem muitas perdas sanitárias que ele chamou que são aqueles soldados que são retirados da frente de batalha por mais de um dia mas 96% desses soldados eles retornam ao serviço ou seja são ferimentos que são tratados mas não são ferimentos que incapacitam totalmente a pessoa né agora soldados que não retornam são evidentemente os mortos prisioneiros de guerra perdidos e que morreram antes de chegar no hospital isso é diferente dessas chamadas perdas sanitárias que perdem a capacidade de batalha por mais de um dia mas não não perde o soldado em si e no caso russo as perdas totais são em torno de 100 mil mortos e 100 mil feridos a Ucrânia pode ter um total de 100 mil feridos também entre feridos e mortos mas desses 100 mil aqui 80 mil foram feridos apenas e desses 80 mil 72 mil retornaram para o serviço então o que ele está dizendo é que no caso ucraniano as perdas são muito menores que nos russos o Instituto para Estudo da Guerra ele fala sobre a questão lá em Barmut dizendo que os russos falharam em entender as lições do passado e continuam com campanhas de alta fatalidade ou seja perdendo muitos combatentes para ganhar objetivos de ganho operacional limitado e pouca significância estratégica é aquilo que a gente mencionou ele fala que mesmo que as tropas russas continuem a avançar em direção a Barmut que forcem uma saída controlada dali a cidade como era o caso de Lisichansk também Barmut oferece muito pouco em termos operacionais no final das contas então o que eles estão dizendo no final das contas é que os russos estão muito longe de conseguirem alguma coisa estratégica na região e ao contrário podem e estão perdendo muitos soldados nessa batalha ele fala um pouco sobre outros itens mas é coisa que a gente já falou e não vale a pena a gente entrar nisso daqui em detalhes os turcos estão mandando para a Ucrânia navios geradores é um navio que tem um monte de gerador termoelétrico e que pode ser ligado em Odessa por exemplo no porto de Odessa e fornecer eletricidade para evitar apagões lá na Ucrânia esses navios chegaram a estar aqui no Brasil vocês sabem um desses aqui chegou a fundear aqui na Baía de Sepetiba aqui do lado do Rio de Janeiro porque houve ao longo do ano passado uma ameaça de apagão aqui no Brasil não chegou a se concretizar mas o nível dos reservatórios estava muito baixo então o Brasil chegou a contratar esses navios turcos geradores para reforçar a grade elétrica eles tem capacidade de 300 megawatts então é uma coisa significativa é uma usina termoelétrica num navio continuam as brigas lá dos russos com relação a mobilização um jornalista militar russo o Alexander Knott disse que a maior parte das famílias dos soldados russos não conseguem entrar em contato com seus maridos filhos com as pessoas que foram para a guerra eles não ouvem deles já faz dois meses a mobilização lá na Rússia começou no final de setembro então foi basicamente outubro novembro dois meses que tem esse pessoal mobilizado e o que ele está dizendo aqui é que muitas famílias não conseguem falar com seus entes que foram mobilizados talvez muitos deles já não tenham mais capacidade de se comunicar não estejam mais vivos mas ele diz inclusive que até métodos como carta não está funcionando também para eles terem esse contato e os russos estão dizendo que olha que coisa os poloneses querem invadir a Ucrânia de tempos em tempos eles vêm com esse papo na expectativa de dividir os ucranianos e poloneses mas é uma coisa tão óbvia a Polônia desde o início dessa guerra vem mandando armamento mandando tanque para a Ucrânia você acha que se um país quisesse invadir o outro ia estar armando o outro país não tem lógica nenhuma isso então de fato existe uma história ele fala aqui do massacre de Volim de 43 de fato existe uma história de luta no passado entre a Ucrânia e a Polônia como aliás diga-se de passagem em toda essa parte toda essa região leste aqui da Europa tem histórias escabrosas de passados de guerra e coisa e tal mas o ponto central é o seguinte hoje em dia se sabe que é muito melhor para um país para a população daquele país relevar esse tipo de coisa e focar em economia focar em relações econômicas do que ficar querendo resolver disputa de 200 anos atrás de muito tempo atrás então não tem por que acontecer isso a Polônia não tem interesse em território ucraniano muito melhor é fazer relações fazer trocas voluntárias muito mais produtivo para todos os países só a Rússia que parece não entender isso na verdade não é isso a gente sabe que não é a Rússia é o Putin que quer se manter no poder e daí fica inventou essa invasão da Ucrânia o Biden a administração Biden está considerando expandir muito o treinamento de forças ucranianas providos pelos Estados Unidos eles querem incluir 2.500 soldados treinamento de 2.500 soldados ucranianos por mês na base americana na Alemanha então isso é uma excelente notícia como a gente fala realmente é uma necessidade é um problema para os ucranianos treinar as tropas porque evidentemente os melhores combatentes estão na linha de frente então não pode tirar ele de lá para treinar a tropa então tendo países amigos que façam esse treinamento é algo muito positivo e bom a grande surpresa hoje foi um ataque terrorista em Madrid lá na Espanha uma carta bomba que foi aberta por um um staff um empregado da embaixada ucraniana em Madrid ele ficou ferido parece que não foi nada sério ele foi para o hospital andando ele mesmo e não teve nada de mais não precisou ficar internado deve ter sido algum ferimento leve mas de qualquer forma uma carta bomba é algo que poderia em outra situação se o cara não tivesse sorte poderia ter causado danos maiores e aí depois essa carta bomba na embaixada da Ucrânia foram identificadas uma outra carta bomba que foi direcionada ao centro de satélites na base aérea de Torrejón teve uma terceira carta depois que foi para uma empresa e teve uma carta também direcionada ao primeiro ministro da Espanha o Pedro Sanches ou seja foi um total pelo que eu entendi aqui eu não tenho muita certeza porque eles estão falando aqui que depois das cartas bombas enviadas a embaixada ucraniana e a uma empresa de Zaragoza então teria uma empresa de Zaragoza teria a embaixada ucraniana teria a base militar de Torrejón e teria outra para o presidente Sanches então teria sido um total de quatro cartas bombas enviadas é lógico depois da primeira que a primeira explodiu todo mundo ficou ressabiado ninguém mais abriu correspondência suspeita então identificaram essas três outras cartas bombas lá na Espanha não tem ainda informação sobre quem teria feito esse tipo de ataque e embora a primeira carta bomba tenha sido aberta na embaixada da Espanha me parece mais um ataque ao governo espanhol botaram a Espanha botaram a Ucrânia na jogada provavelmente reclamando da ajuda humanitária para a Espanha ou da ajuda militar para a Espanha o que leva a entender que pode ser um daqueles grupos tanto de extrema esquerda quanto de extrema direita que acha um absurdo os países estarem ajudando a Ucrânia aquela coisa que não tem lógica nenhuma tem que ajudar a Ucrânia mesmo evidentemente que tem é uma coisa que afeta o mundo todo se a Ucrânia ganhar essa guerra isso pode botar um fim nessa ideia de guerra de conquista de fazer diplomacia com armas por outro lado se a Ucrânia perder essa guerra isso vai indicar para ditadores do mundo inteiro que é beleza pode invadir lá um país lá que está tranquilo que não vai acontecer nada que ninguém vai ajudar o outro país e daí meu amigo o Putin nunca mais vai parar você acha que o Putin vai parar na Ucrânia? porque ele pararia tem a Holanda ali tem os países os bálticos os países bálticos ali Estônia, Letônia, Lituânia enfim é crucial essa ajuda então deve ser provavelmente alguma coisa interna da Espanha não me parece ser um movimento direcionado à Ucrânia pelo menos não do ponto de vista principal e a OTAN está alertando para o risco de dependência econômica e tecnológica da China ele fala que o grande problema é que o mundo se viciou no trabalho barato na China na dependência de produtos tecnológicos da China e da mesma forma que o vício em óleo da Rússia causou problemas enormes o vício em tecnologia da China pode também causar embaraços significativos e eu concordo com ele de fato a dependência econômica da China é perigosa a China não é um parceiro confiável olha o que está acontecendo nos protestos lá na China e bom só para terminar hoje é um aniversário da declaração de independência da Ucrânia houve um referendo no dia 1º de dezembro de 1991 na época em que a Ucrânia ainda fazia parte da União Soviética sobre se a Ucrânia tinha interesse se os ucranianos tinham interesse em se tornar um Estado independente e de fato naquela época a maior parte das pessoas votou que sim queriam ficar independentes da Rússia queriam ficar independentes da União Soviética e tem até o percentual aqui que mostra que todas as regiões votaram a favor de se unir num Estado independente da Rússia inclusive a Crimeia e o Dombás é verdade se você olhar aqui a Crimeia e o Dombás foram as que tiveram as menores taxas relativas na Crimeia só 54% a favor no Dombás 83% a favor nos outros todos aqui foi tudo mais do que isso acima de 85% mas todos os locais preferiram fazer parte da Crimeia a formação do Estado Ucraniano partiu de um interesse social das pessoas de um referendo que fez isso daí que aprovou isso daí vocês sabem eu sou um anarquista eu sou um anarco capitalista eu acredito que Estado nenhum é legítimo do mundo mas é fato que nessa situação de um ataque russo de uma agressão russa isso mostra exatamente o interesse das forças das pessoas na região em se defender desse ataque que é uma ditadura muito pior do que qualquer governo que você tenha na Ucrânia então isso aqui joga por terra aquele papo de ah não mas a Crimeia queria ser da Rússia foi tomada força pela Ucrânia o Dombás queria ser da Rússia foi tomada força pela Ucrânia não não é verdade todo mundo votou e decidiram formar a Ucrânia na época obrigado por assistir o vídeo até o final além de curtir compartilhar e se inscrever no canal considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99 clique no botão seja membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal mais informações sobre o nosso projeto visite nossos sites indicados na tela tchau